Fala galera, beleza? Estimam trazendo o Armatini da Iron Studios escala 1x10 então galerinha essa foi uma peça que eu achei bem da hora e estou demorando para trazer galera porque andei meio endividado aí e é isso aí as peças da Iron também estão com um precinho bem salgado, mas vamos voltar essa peça aqui fabricada em polistone mais ou menos 30 centímetros de altura mais ou menos e olha só como é bem feito acho que aqui galera ô droga só acho que a Iron devia não ter colocado tanto desenho assim de barro do set de Wakanda da batalha de Wakanda porque a máquina de combate geralmente fica voando né galera mas fora isso ficou bem na hora olha só aqui eu acho que devia ter uns mísseis o negócio é meio assim essa arma aqui também ficou meio esquisitinho de frente né de lado ficou bem na hora e ó suja também mas é isso aí mano olha aí os mísseis o negócio em cima aquela arma que ele tem em cima ó tudo suja de até o atrás assim e tal acho que na parte do hospedio viu ter deixado assim mesmo mas mais pra cima não dá uma estragar na pintura mas já que veio assim vamos lá agora é a arma do pulso ficou bem da hora uma peça um por dez eu achei bem da horinha só o precinho que anda ficando meio salgado cada vez mais e olha só a parte da perna o que eu acho muito da hora essas bases de Wakanda galera sempre falo nos meus vídeos essa base Wakanda com essas inscritas muito loucas eu acho muito da hora muito da hora mesmo esse bagulho parece pedra mesmo cara a parte da perna também muito da hora acho que vai caprichar até nos detalhes ali do ombro muito bacana que elegância meu Deus aí galerinha voltando pra caixa arte aqui ó tá vendo o Wenger Infinity War a máquina de combate acho que eles deviam ter dando uma caprichada nesse canhãozinho assim mas tudo bem fazer o que é isso aí War Machine Infinity War escala por dez aqui em cima o símbolo dos ligadores do lado do lado a figura da peça né aqui embaixo aqui Iris Studios essa parte que eu acho muito bacana Wakanda Battle Diorama 7 o set do da batalha de Wakanda a única coisa que eu acho errada é aquele Hulk lá mas quem quiser pôr no set põe eu não sei se eu vou colocar porque não tava no set não tava no filme tá no set mas não tá no filme e aqui do lado a figura de novo do lado Iron Studios então vamos mostrar como ficou a peça galera então é o seguinte eu fiz assim tá vendo tipo como se a galera do do outro planeta do Thanos lá estivesse atacando ele e o set de Wakanda tipo atacando Thanos porque eu não tenho tanta peça assim né e o espaço tá meio curto e em cima tá o tá o Cubesidian com coisa né que é umas peças que já mata o set já não sei se qualquer hora vai ter que mudar esse set mais alto mas é isso aí olha só que da hora o set como tá ficando muita elegância olha lá máquina de combate lá muito da hora mano e é isso aí galera quem gostou dá aquele like aí até a próxima valeu